Olá, eu sou Daniela Rodrigues. E eu sou Adriano Ebenriter. Está começando mais um Conexão JT, uma produção do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. A jornada de trabalho é o tempo disponibilizado pelo trabalhador para atender ao seu empregador. Há diversas formas de combinar as horas entre trabalho e descanso. Esses arranjos podem ser feitos por dias da semana ou por período. E a partir da decisão de como será a jornada, que se determina outros direitos do trabalhador. Para saber mais, convidamos o juiz do trabalho, Oscar Cross, para conversar. Olá, doutor. Seja bem-vindo. Obrigada por participar nessa série de podcasts que estamos fazendo com o tema Meus Direitos. Obrigado, Daniela. Obrigado, Adriano. O prazer é meu estar aqui com vocês, podendo colaborar com esse projeto tão bacana do Tribunal. Então, doutor, vamos ali para a primeira pergunta. A jornada mais comum no Brasil é de oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, descansando geralmente nos finais de semana. Mas há outras categorias que trabalham sete dias, incluindo sábado e domingo, e folgam um dia da semana, não necessariamente no final de semana. Há alguma regra para o dia de folga? Essa questão do repouso semanal não importa que seja final de semana, sábado ou domingo. A norma antiga, histórica, isso é uma questão bíblica, até religiosa, seria o domingo. Algumas pessoas folgam sábado e domingo, e outras folgam apenas na semana. Via de regra, isso é ajustado ou no contrato individual, ou até mesmo por norma coletiva, que é o ajuste feito entre o sindicato dos trabalhadores e o patrão, ou entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato das empresas. Mas quando a folga não é concedida final de semana, via de regra, no lugar de ter uma por semana, há semanas em que tem duas. Por exemplo, o trabalhador que atua sábado e domingo, em uma atividade em shopping center, ou até mesmo em um hospital, ele tem folgas às quartas. Mas por norma coletiva e até pela legislação, pelo menos dois finais de semana por mês, ou até três, uma das folgas deve recair em sábado e domingo. E mais do que recuperar a saúde física e mental, para poder descansar, encontrar os amigos, temos que lembrar que esse trabalhador tem família. E essa família, muitas vezes, é composta também de filhos. E nas escolas, as atividades são de segunda a sexta. Então, se não houver folgas no sábado e no domingo, as mães e os pais praticamente não vão ter dias destinados ao convívio e lazer com os seus filhos. Então, nós temos que entender que a folga, mais do que recuperar as energias físicas e mentais, também é uma maneira de que a trabalhadora e o trabalhador não se tornem máquinas. E aí, quando essa atividade passa de seis dias, nós temos um prejuízo de várias ordens. Então, a lei diz que não, que as trabalhadoras e trabalhadores não podem laborar mais do que seis dias seguidos. Se isso, porventura, acontecer, além de preservar da folga para outro dia, esse trabalho, que é penoso, porque ele acabou acontecendo num ritmo que não deveria acontecer, ele é pago com um adicional de 100%, ou seja, o dobro da hora extra, que é 50%, e a folga é paga no outro dia, sem prejuízo da remuneração, na data em que foi feita a prestação de serviço. A folga durante a semana é remunerada da mesma forma que os dias efetivamente trabalhados, doutor? Sim. O que nós chamamos de folga, a lei considera descanso semanal remunerado ou repouso semanal remunerado. O que acontece? Vamos imaginar uma semana, que vocês mesmos consideraram, de cinco dias por dois de folga. Esses dois de folga, a lei não garante. A lei garante uma folga. Na verdade, quem não trabalha no sábado acaba jogando essas horas para a segunda, sexta. Então, nós temos o quê? Um módulo mensal comum de 220 horas. Essas 220 horas, dividido por 30 dias do mês, embora alguns meses tenham mais e outros menos, ela representa 7 horas e 20. 7 horas e 20, inclusive, domingo, 7 horas e 20, inclusive, feriado, 7 horas e 20, inclusive, no sábado. Quem não trabalha no sábado, geralmente, não fica com 8 horas por dia na semana. Fica com 8 horas e 48, ou 8 horas de segunda, sexta e 5 no sábado. Então, o dia de repouso, ou os dias de repouso, são remunerados pelo empregador como o dia de trabalho. Se recebe por comissão pela média, se recebe por hora, como se estivesse realmente trabalhando. Então, às vezes, há uma certa divergência e uma dificuldade de entender esses cálculos, mas dia descansado é dia pago. Essa é a principal diferença de quem trabalha como empregado, registrado em carteira, e quem trabalha como diarista autônomo. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. O empregado também ganha quando não trabalha em férias, em licenças e até mesmo em repouso semanal. Doutor, então, só para eu entender e ficar um pouquinho mais clara para quem está nos ouvindo aqui. A folga precisa acontecer após 6 dias de trabalho, 7 dias de trabalho, ou a pessoa também pode, por exemplo, trabalhar 2 semanas seguidas e depois tirar 2 folgas. Essa regra, na lei, como que é feito, então, o máximo de dias na semana que a pessoa pode trabalhar para poder tirar a sua folga? Pela lei, nós temos o nome, como eu coloquei, de descanso semanal. Ele não só deve ser dentro da semana, como deve ser ao cabo dessa semana. Não importa se eu folguei no primeiro ou no último dia, mas semana é 7 dias. Então, eu tenho que trabalhar 6 e folgar 1. Há algumas empresas que concedem 2 folgas seguidas, uma no último dia de uma semana e a outra no início da outra, de modo que uma folga vai acontecer a cada 13 dias. Isso é irregular. Não importa o dia, mas a trabalhadora e o trabalhador, pela lei e pela Constituição, devem trabalhar, no máximo, 6 dias consecutivos. Passou disso? É irregular, merece o pagamento em dobro e essa folga tem que ser concedida, sem prejuízo a outras sanções administrativas e fiscais, por não permitir o descanso. A questão não é só conceder a folga, é conceder a folga antes que esse trabalho excessivo traga um mal-estar, traga uma doença, gere um problema familiar. Então, são 6 dias por um. Pode ser mais? Pode, mas vai trazer prejuízo ao trabalhador e ao trabalhador. Então, a lei diz que tem que organizar. Pode ser menos? Pode. Ele pode trabalhar 4, folgar 1, trabalhar 6, folgar 1, trabalhar 4, folgar 1. Menos é mais favorável. E a lei permite que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham um tratamento melhor do que o mínimo. A lei sempre é o mínimo. Durante o dia de trabalho, quais são os descansos a que a pessoa tem direito, doutor? As horas de jornada durante o dia, elas incluem o tempo para o almoço e refeição? Essa pergunta é muito interessante, porque o tempo de descanso e até mesmo a existência desse tempo vai depender diretamente do tempo de cansaço. Jornadas menores não têm intervalo. Jornadas médias têm um intervalo proporcional e maiores têm um intervalo maior. Quem trabalha menos do que 6 horas, por lei, não teria direito a nenhuma pausa. O que não quer dizer que o empregador, por ato de vontade ou por ajuste com o sindicato, não pode prever um café, um lanche ou até mesmo algum outro intervalo. Pode? Pode. Mas as horas trabalhadas não integram esse tempo de pausa. Vamos imaginar que a jornada seja de 4 horas com 15 minutos de café. Em tese, trabalha duas, pausa os 15 minutos e trabalha mais duas. Ah, mas tem empresas que inserem os 15 minutos dentro das 4 horas. Pode? Pode. Mas aí é um ato de benevolência e a jornada vai considerar absorvendo o intervalo. Quem trabalha 6 horas tem direito a um intervalo de 15 minutos. Ah, mas a empresa fornece um intervalo de 30. Pode? Pode. A lei diz que é no mínimo 15 e não quer dizer que não possam ser dois de 15. Mas aí vai trabalhar 4 horas para 15, trabalha mais uma hora para 15, mais uma hora. Ah, mas a empresa considera 6 horas com os intervalos. É mais vantajoso. Pode? Pode. E quem trabalha em jornadas de 8 horas, que é o padrão, embora possam ser menos, possam ser de até 12 de acordo com a reforma trabalhista, tem direito a um intervalo de no mínimo uma hora, podendo chegar a duas. Pode fornecer outros intervalos? Pode. Pode considerar dentro das 8 horas e diz que pode, mas o que não pode é não conceder. Quando há uma disposição reduzindo essa uma hora, isso tem alguns regramentos específicos e é uma coisa muito cuidadosa, porque como eu falei, a proporção do descanso é relativa ao desgaste. Então temos que ter muito cuidado. Quem trabalha 12 horas, não é incomum não ter pausa, principalmente vigilantes. E essa hora é, em sentido figurado, indenizada. Mas a pessoa tem que ir ao banheiro, a pessoa precisa fazer uma refeição. Isso é muito complicado, mas existem disposições. O que a gente não pode esquecer é que determinadas atividades, determinadas profissões, têm pausas extras obrigatórias. Então tudo que a gente conversa aqui é a regra geral. Saiu um pouquinho do padrão, nós podemos ter disposições em lei, em normas regulamentares do Ministério do Trabalho, em normas coletivas, em contratos individuais. Então isso sempre em proveito, em benefício, em proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores. Regra geral, sem intervalo até 4, 15 minutos de 6, uma, duas horas com 8. Ah, mas eu sei de uma história que é diferente. Aí nós temos que cuidar das particularidades e conhecer as regras que regem essa relação. Sim, o descanso é muito importante, né, doutor? Até para a concentração, né, no que está fazendo. Doutor, é empresas que não trabalham com hora extra, né? Apenas banco de horas. Tem alguma regra para o uso dessas horas de banco? O banco de horas é uma criação do final dos anos 90. Antes, pela Constituição, que é de 1988, havia o limite de jornada de 8 horas dia, jornada e giorno, dia do italiano, e cargo horário de 44, já considerado aquele nosso repouso que nós consideramos, nós já falamos. O que que se tinha? A possibilidade de trabalhar na semana o módulo de 44, mas não de 8 por dia. Se houvesse uma disposição por contrato individual ou norma coletiva, dizendo assim, se ao invés de 8, na segunda eu trabalhar 10, eu posso trabalhar menos na terça, na quarta e na quinta. Então, a compensação horária, assim como para não trabalhar no sábado, eu posso trabalhar 8, 48, segunda a sexta, acontecia dentro da semana. O que que o tal do banco de horas fez? Ele ampliou essa semana para meses. e chegou a 180 dias, o semestre. Então, as horas que eu trabalhar, observando essa soma de todas as semanas, podem ser jogadas dentro do semestre. Só que isso é muito mais complicado, porque dentro de uma semana eu tenho um desgaste maior ou menor, eu vou descansando. Agora, imagina numa atividade, no verão, eu trabalho dois, três meses, muito mais, às vezes não dá tempo de conceder essas folgas, porque a saúde já está prejudicada. E algo que eu sempre chamo a atenção é que no direito do trabalho, a própria Constituição diz que quando os direitos dos trabalhadores não é respeitado, viram créditos, não se dá conta que os problemas não são financeiros. Jornada não é sinônimo de hora extra e pagamento, é saúde. E o índice de adoecimento e de acidentes em hipóteses de prorrogação, ele aumenta exponencialmente. Então, nós estamos trabalhando com uma questão que transcende empregado e empregador ou até mesmo a profissão. é uma questão de saúde pública, um motorista que pode causar um acidente nas estradas, um profissional que pode cometer um erro pondo em risco a saúde de milhares de pessoas. Imagine um controlador de tráfego aéreo, um acidente de aviões ou até mesmo um ferroviário com trens. Então, nós não podemos achar que é só uma questão eu pago, eu recebo o trabalho. Nós somos máquinas, mas de carne e osso. E essas máquinas não são totalmente substituíveis com parafusos, com engrenagens. Então, essa questão da jornada, além de central para o direito do trabalho, é algo que vai muito além do contrato, muito além da Constituição. É uma questão societária. E nós não podemos esquecer que os grandes desastres ambientais vêm muito de falhas humanas de quem já estava em sobrejornada há muitos dias. Vide a questão das plataformas de petróleo em que as pessoas ficam embarcadas meses num trabalho altamente estressante e desgastante. Então, muito cuidado com essa questão de dizer, mas as horas extras foram pagas. Foram, mas a saúde não se recupera simplesmente com horas extras. A gente precisa cuidar disso e não banalizar o que é extra, o que é excedente. Doutor, agora em relação ao trabalho noturno. A jornada do trabalho noturno é igual à do diurno ou tem alguma diferença? Tem, tem diferenças. Nós temos a jornada noturna urbana e temos a jornada noturna rural. O que é considerada a jornada noturna urbana? O trabalho de 22 horas de um dia até as 5 do dia seguinte. Se nós formos contar, nós vamos perceber que de 22 às 5 nós temos 7 horas. Então, a jornada ordinária urbana é de 8. Mas se ela acontecer no período posterior às 22, o pagamento devido por 8 horas diurnas corresponde a 7 horas noturnas. E além de 8 valer 7 quando à noite, o trabalhador e a trabalhadora ainda recebem um adicional de 20% sobre as 8 horas que corresponderiam às 7 noturnas. O que nós temos com isso? 60 minutos diurnos de trabalho sem considerar o adicional correspondem a 52 minutos e 30 à noite. Então, no sentido até figurado, a hora à noite passa mais rápido porque à noite normalmente nós descansamos. Então, o trabalhador tem essa compensação e mais o adicional para que essa perda do convívio e essa adaptação do relógio biológico não seja só prejudicial e ele tenha um ganho financeiro. Por que eu falei urbano? Porque no meio rural não há 8 horas, são 8 horas, não importa o horário. E à noite para o campo é das 21 em diante. O horário noturno para quem trabalha atividade rural começa às 21. E isso, eles não têm a redução, mas eles têm um adicional maior de 25%. Então, primeiro nós precisamos saber o que é urbano, depois nós precisamos saber o que é rural, aí nós precisamos saber se é indústria, se não é indústria. Isso traz uma série de controvérsias, mas quem trabalha à noite ganha mais do que quem trabalha de dia. Isso é fato. Pelo adicional e tem essa redução de uma hora para quem está no meio urbano. Doutor, as pessoas têm muita dúvida com relação ao deslocamento até o trabalho, porque algumas empresas fornecem esse deslocamento, seja com ônibus, vans. Este período do deslocamento, ele conta como jornada ou pode contar como jornada? Como que funciona isso? Esse trajeto da casa ao trabalho e do trabalho até casa, normalmente, regra geral, não é considerado tempo à disposição e nem da jornada. Esse é o comum. Até 2017, com a reforma trabalhista da lei 13.467, nós tínhamos uma figura que era as horas de itinerário, pelo latim in itinerary. O que eram essas horas? Não é todo e qualquer deslocamento de ir e voltar do trabalho que configuravam essas horas. Eram apenas os deslocamentos quando os horários de entrada e saída do trabalho não eram servidos por transporte regular, coletivo, ou quando a empresa ficava num lugar de difícil acesso. E aí, os empregadores fretavam vans, ônibus, e até mesmo já aconteceu do examinar em São Miguel do Oeste, barcos, para fazer com que o acesso seja compatível com os turnos da empresa. Então, esse deslocamento pode levar 40 minutos, pode levar uma hora, pode levar duas horas, e não raro, ele vai de uma cidade a outra. Então, o empregado se sujeita a um horário e a uma disponibilidade que esse tempo, que ele não está trabalhando, mas ele está à disposição do empregador, seja considerado horas de trabalho. E assim como o repouso em que ele não está efetivamente trabalhando, ele é pago. Isso integra o dia de trabalho. Isso valia porque o Tribunal Superior do Trabalho fez uma interpretação extensiva de uma regra na CLT que era aplicável aos mineiros, que era da marcação do início da jornada até a frente de trabalho. Não raramente os relógios pontos ficavam já dentro da mina. Então, o mineiro caminhava bastante ou se deslocava por outros veículos até a frente de trabalho, perdia um tempão mas já estava à disposição. E aí se entendeu, com as devidas adaptações e analogias, que qualquer deslocamento em horário e em veículo fretado pelo empregador por conta dessa disponibilidade deveriam ser remunerados. Só que já havia normas coletivas que estabeleciam um tempo em itinerary fixo, independente do gasto efetivo. Outras diziam que esse tempo não era remunerado. E aí essa questão foi parar no Supremo Tribunal Federal, porque é uma questão constitucional pela jornada, até que a reforma disse não existem mais horas em itinerary. E aí nós ficamos com pessoas que já recebiam por estar trabalhando e o contrato ser mantido e outras que foram contratadas depois. E aí ficou um recorte. Até 2017 tinha, depois 2017 não tem, mas há um período de transição, há um direito adquirido, há uma série de nuances. Hoje, quem for admitido por lei ou até mesmo pela súmula de jurisprudência, em tese, não tem mais direito à consideração desse tempo como integrante da jornada. Por que em tese? Porque dois colegas de trabalho, um que foi admitido antes de 2017, recebe, outro não recebe. Aí gera uma quebra de isonomia. Então nós temos nos debatido na jurisprudência e nas leads do dia a dia com questões que não são simplesmente de jornada ou não. São de não discriminação, são de direitos adquiridos, uma série de particularidades que o legislador não previu. Então, essas horas em itiner, embora alguns tenham dito que elas não existem mais, elas não só existem, como tem dado bastante discussão na justiça do trabalho. Doutor Oscar, agradecemos muito a sua participação no Conexão JT. Obrigada, doutor, pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer, como eu já disse, estar com vocês aqui. Quando precisarem de mim ou acharem que eu tenho a colaborar, estou à disposição. Chegamos ao fim deste episódio da série Meus Direitos. Este programa foi sobre jornada de trabalho. Você confere mais direitos básicos do trabalhador, como teletrabalho e direito da gestante, lá no nosso canal. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto